Agora, para manejar um país, a economia é uma coisa mais importante. Sobra, sim, entrada para a placa e para a trecha para a finança, para a renda para a finança, para a renda para a placa. E se você não pode a renda para a placa, você não pode fazer outra coisa, por exemplo, por quem tem mais placa de justiça, por quem tem mais placa de educação, por quem tem mais placa de cuidado, etc. para a economia, 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 senhora Roibur, me dá concluir que não tem um plano. E assim, se eu vou voltar atrás, poder parar com a nossa 30ª recessão de Arubanto, na 2007 e 2008, e se eu vou voltar, já acaba, se eu vou ter uma oposição, tempo e a AFP tem uma oposição, vamos estar a concentrar em um plano que acaba, o possível de renda para o governo, que vai trabalhar. Tem três anos que passam, nós não temos aqui um plano, não tem um plano econômico, mas é macroeconomia. Se eu vou voltar, eu estou e o Conselho, não, que o RADF vai fazer a vida, que não tem um plano de pressuposto, não, porque eu vou só me sabe, o pressuposto tem que ser um plano, sempre, não, as eu vou, como o Conselho, com pre birdenário, que é o pressuposto de passar por um fator irrealístico, que não tem nada concreto. Então, é uma crítica muito forte. A verdade é que o ministro de turismo, como o Otmaro de Berra, o ministro de infraestrutura, o senhor Benetzi Wenger, e o ministro-presidente Mez, Mike Eman, é um emprego para formar um emprego econômico do país Aruba. A Aruba não tem um plano, e se é bom, eu vou estarmos com a gobernação de 2009, em que eu vou estarmos com a gobernadora de 2009, para 2013, e até o Brasil de 2013 para 2017. E se é bom, eu não tenho nada a regalar. Se é bom, eu vou criticar também, é um ministro de economia, mas o stress é muito importante. dois pontos, o poder de compra que você tem, o ful e o povo luta com ele, é um ponto importante que você trove a visa, o governo não está cair para vir o poder de compra se passa na Holanda e também, o que se trata de criar cúpulas de trabalho esse é um ponto muito importante do que se trata na América para criar cúpulas de trabalho para a gente, se não está passando então, crítica com o trabalho com ele, o nosso país tem um desenvolvimento malo, mas o governo está fazendo algo concreto, algo estrutural, para fazer um cambio de ensino, então, também tem de lamentar que o trabalho é um diálogo social, o processo de uso como plataforma o trabalho é crítica do que acontece com o parte social e econômica do país aqui.